Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, nesse vídeo de hoje vamos aqui mostrar a vocês esse mini monitor que a gente utiliza para colocar gâmera de segurança, colocar dentro do carro, colocar em alguma telinha que você esteja precisando Ele galera, é por incrível que pareça, é muito bom, vamos aqui agora fazer o unboxing dele, tudo com o vídeo um pouco mais acelerado, porque eu vou precisar montá-lo aqui, vou até mostrar o que ele vai substituir aqui dentro Temos aqui esse mini monitor, ele era de alarme, próprio alarme já, ele tinha configurações que ele não tem, porém a gente só utilizava ele para a câmera E como a gente só precisa para realmente a câmera, vamos utilizar essa telinha, que falando nisso, até barata, 120 reais e cumpre praticamente a mesma coisa que esse, que é só mostrar Aqui a gente já tem a fiação dela, temos energia elétrica, que aqui no caso essa utilizava 220 volts, e aqui está a entrada da câmera Está claro que tudo provisório ainda, está uma bagunça, aqui a gente já tem as coisas que a gente vai precisar para montar ele, mas a gente vai deixar a montagem para no próximo vídeo Então, voltando aqui para fazer o unboxing dele Opa! Vamos voltar aqui, espero que não tenha quebrado, mas voltando Abrindo aqui a caixa, a gente já tem que ele vai ter o manual Do manual é extremamente simples, é só uma folha mostrando mesmo por cima a explicação básica dele Porque ele realmente é simples, um plásticozinho para proteger Aqui a gente já tem o monitor O monitor, ele vem protegido com uma película dentro dele Ele ainda vem com essa capinha, se você apertar desse lado e apertar desse outro, ele vai sair Ele consegue remover só essa capinha, que aí você consegue parafusar em qualquer lugar e utilizar ele Galera, essa basezinha dele, vocês podem ver, é solto É muito boa essa telinha, se não me engano são 7 polegadas É um monitorzinho colorido, vem com essas funções, tem áudio, dá para ser utilizado como uma mini televisão Vocês podem ver o sonzinho dele aqui atrás Ele vem com uma basezinha super legal também Mas vamos deixar ele aqui de lado, vamos ver o que é que vem na caixa Aqui é a base dele, que é o que a gente parafuso na parede ou em qualquer outra superfície Aqui ele vem com esse compartimento, que tem a basezinha que eu havia dito a vocês Vocês podem colocar aqui embaixo o parafuso em algum lugar ou só utilizar ele assim mesmo nessa parte E outra, não dá para utilizar isso e isso junto Então você vai ter que separar de qualquer forma, mas fica um mini monitor bonitinho Aqui a gente tem, não lembro o que é que tem aqui, mas já tirei Ah, é o controle e esse bichinho aqui ó Essa é uma dupla face para você colar essa base Temos o controlezinha, sim, vem com o controle E temos a parte da afiação elétrica dele E gente, foi basicamente isso Reviu um boxezinho aqui extremamente rápido, simples Basicamente isso Porque realmente não tem o que fazer, é uma coisa simples Pronto, para melhorar aqui eu vou utilizar, vou tentar ligar ele Ele é um 12V, a gente pode utilizar de 1 a 5A, que ele vai ligar tranquilamente na fonte E vamos tentar fazer essa ligação agora Essa daqui foi a fonte que eu acabei comprando, 12V E foi R$25, 3A Eu acho que ela vai ser o suficiente Lá, para colocar dentro daquela caixinha Eu vou precisar tirar a parte elétrica de dentro dessa capinha E enrolar com fita, porque aí ela fica menor e eu consigo encaixar lá dentro Mas como aqui é só para fazer um teste, a gente consegue utilizar ela assim A conexãozinha aqui dele é simples Você pega esse cabo que vem com ele, com todas as conexões E conecta nesse cabinho que vem junto dele É uma conexãozinha bem simples, na verdade É só você encontrar um ladinho que ele tem, ó Tá desfocando Um ladinho que ele tem, ó E encaixar com o outro Pronto, tá feita a conexão Agora vamos para a parte de conectar ali na elétrica A fonte já tá ali Falando nisso, ó, nem sei, ó Dentro é positivo, ó Toda fonte vai vir mostrando Isso aqui é bom vocês sempre pegarem como referência Dentro positivo e fora vai ser negativo Ou seja, aqui fora é negativo e dentro vai ser positivo Preto fora Podem pegar, galera Porque isso aqui é só 12V Não vai fazer perigo nenhum a vocês Pronto, aqui já é para ligar Vamos ver E ligou, galerinha Vocês estão vendo aí o funcionamento Ele vai ter direito aqui a duas frequências No caso, duas entradas de vídeo Pode ser um de uma câmera Ou de outro monitor que você queira Ou de duas câmeras, no caso E é isso, galera Vocês estão vendo aí o funcionamento Dá para a gente ver o menuzinho dele aqui, ó Menuzinho bem simples Com algumas funções Vamos ver se tem como mudar isso aqui Aí, moda, rotação, reset Tem algumas funçõezinhas básicas Aqui a gente tem as entradas de vídeo Como vocês podem ver ali E aqui a gente tem o volume mais e o volume menos E basicamente é isso No monitorzinho Ainda segurando aqui Mas, galerinha Ele vale muito a pena É um monitorzinho extremamente barato Que vai suprir demais essa função Comparado àquele outro Vale muito a pena Porque aquele outro foi cerca de 350 reais E vai fazer basicamente a mesma coisa que esse O acréscimo que eu tive que fazer Foi comprar essa fonte Que é extremamente barata Então vale muito a pena E é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Já se inscreva no canal Tamo junto Falou e até a próxima Fui